Olá, seja muito bem-vindo ao programa em foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de construção do conhecimento, o programa que foca nas questões da humanidade. Por falar em humanidade, que mistério é a vida do ser humano? Aliás, o filósofo francês Gabriel Marcel dizia que existem dois tipos e âmbitos de conhecimento, o âmbito do mistério e o âmbito dos problemas. O problema é tudo aquilo que se torna objeto, que eu tomo posse, propriedade, que é coisificável, que é manipulável. Mistério é aquilo que me envolve, que me dá o entorno, que eu estou mergulhado dentro. Nesse sentido, a gente pode afirmar sem medo algum, todo ser humano é um mistério. Mistério não no sentido de ser algo escondido, da sua incognoscibilidade, mas mistério no sentido que a gente não pode coisificar, não podemos tornar a nossa relação humana uma coisa, um objeto. Não há de maneira alguma processos de reificação do humano. Porém, algumas coisas nos assustam quando falamos do ser humano. Vindo para cá, para as gravações do programa, acessava algumas notícias da internet e alguns dados me espantaram, me chamaram a atenção. No Brasil, por exemplo, por ano, nós temos uma média de 500 mil casos de estupro. Isso, por ano, 500 mil casos de estupro. E esses criminosos, quando alegam o porquê do motivo de estuprar alguém, simplesmente afirmam que a causa são as roupas que as mulheres usam. Ora, parece que vivemos numa situação pré-civilizatória, em que a gente vê o outro como objeto, como coisa. Outros dados também são assustadores. Por exemplo, nós temos hoje no mundo um dado estatístico aproximado que existam mais ou menos 30 milhões de pessoas que foram traficadas. Sim, tráfico de pessoas é o terceiro negócio ilícito mais lucrativo do mundo. Perde apenas para o tráfico de armas, tráfico de drogas. E movimenta por ano mais ou menos 32 bilhões de dólares. No Brasil, nós temos uma porcentagem, mais ou menos, de 15% do todo desses 30 milhões de pessoas traficadas. Ou como país de destino, como país de rota, ou como país de origem. A cada ano no mundo são traficadas 1 milhão e 200 mil pessoas. Aí, diante disso, podemos nos perguntar, o humano seria realmente um mistério ou um problema? Esses dados nos levam a acreditar que nós tratamos o outro e as pessoas no âmbito das coisas, no âmbito do manipulável, no âmbito do problema. Devemos ver o outro no âmbito do mistério, daquilo que diante de mim me revela, me exponencia, me leva a ser mais. Talvez a educação, em todos os seus sentidos, na formalidade e na informalidade, na escola, faculdade e cursos, mas também no cotidiano das relações, seja um instrumento para que a gente possa visualizar o outro como um mistério, e não como um problema. Por isso, no nosso programa em foco de hoje, nós queremos abordar dois saberes necessários, imprescindíveis, para que nós possamos criar o âmbito do mistério nas nossas relações. Esses saberes são ética e estética. Sim, duas palavras muito parecidas e, às vezes, até mesmo confundidas, ética e estética. A palavra ética vem do grego de etos, que significa comportamento. Sim, a ética é essa reflexão que nós fazemos nos momentos de nossas decisões. Algumas decisões de nossa vida são muito simples, muito fáceis. Por exemplo, mudar o canal, assistir um programa de televisão, uma roupa que devemos escolher. Isso é muito simples. Um prato que nós vamos elencar no cardápio, são escolhas tranquilas, simples e fáceis. Mas outras escolhas são mais complicadas, exigem mais reflexão, exigem mais empenho, exigem alguns argumentos que sejam a base sólida para a minha escolha. Nesses momentos em que eu paro, raciocino, reflito para as minhas escolhas, eu estou no âmbito da ética, do comportamento, que eu devo simplesmente analisar essa situação. Vamos dar um simples exemplo. Suponhamos que seja anunciada uma hecatombe mundial, ou seja, que o mundo vai acabar-se daqui a 30 minutos. Apenas uma suposição. E de repente você, nesse desespero, sabe que tudo vai se acabar, na tua frente aparece uma nave extraterrestre, com um ser extraterrestre, dizendo bem assim, olha, você pode subir na minha nave, eu te levo para outro planeta, mas você tem que levar mais cinco pessoas apenas. Você e mais cinco. Quem você escolheria? Quais seriam as pessoas que você traria ao redor de si para entrar nessa nave, para ir para um outro planeta habitável e ali começar novamente a humanidade? No momento em que a gente começa a elencar os critérios por que eu levaria tais e tais pessoas, nesse momento nós adentramos no âmbito da ética, isto é, da reflexão sobre as nossas posturas e comportamentos cotidianos. Tenho certeza que ao imaginar que você levaria tal pessoa a tal pessoa, você estabeleceria justamente os argumentos, dos motivos para levar essas pessoas. Nessas situações, nós estamos no âmbito da ética, isto é, desse pensamento organizado, sistematizado, racionalizado sobre as nossas escolhas. E aqui temos algo muito importante, gente. Muitas e muitas vezes, as nossas escolhas não levam em conta essa racionalização, não levam em conta os argumentos que nós elencamos para as nossas escolhas. Muitas e muitas vezes, infelizmente, nos deixamos levar pelo calor das emoções, pelos afetos, pelas circunstâncias. E nessas situações, podemos fazer escolhas que não seriam certas, que seriam equivocadas, atravessadas, e que teriam muitas consequências em cima disso. É necessário estabelecer que a ética é essa reflexão e que necessita ser desenvolvida, necessita ser estudada, estabelecida. É por isso que talvez a reflexão sobre a ética seja um dos argumentos que nós podemos ter para que nós possamos compreender o humano como mistério e não como problema. Quando eu elenco uma série de fatores para as minhas escolhas, automaticamente, eu estou elencando argumentos racionais, levando em conta os prós e os contras, levando em conta as situações positivas e negativas, e farei escolhas a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. A ética é um dos valores necessários e essenciais para as relações humanas, para que nós possamos viver no âmbito do mistério e não apenas dos problemas. Voltamos com o programa Em Foco, conversando hoje sobre essa ideia dos saberes necessários à relação humana. Claro, o humano não nasce pronto. A gente tem que se fazer. Alguns antropólogos dizem que nós não nascemos humanos. Nascemos, sim, da espécie humana, da espécie homo sapiens sapiens, mas que nós nos fazemos humanos nas relações, no processo da educação, na construção do nosso ser e da nossa subjetividade, no nosso fato cultural e o dado cultural que nos faz, que nos constrói. Por isso, alguns saberes são importantíssimos para nosso jeito, para a gente se tornar gente realmente e gente boa. Elencamos, no primeiro bloco, dois saberes necessários, a ética e a estética. Da ética, já falamos que a ética é essa reflexão nos momentos de escolha. E, aliás, a nossa vida é feita de escolhas constantemente. Desde o amanhecer até o anoitecer, desde o meu nascimento até a minha passagem, até a minha morte, nós estamos constantemente escolhendo o nosso modo de vida. E aqui cabe, talvez, citar a frase de Sartre, um filósofo francês, que trabalhou muito essas questões da liberdade das escolhas, da nossa existência. Certa vez, disse Sartre que não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu farei com o que sobrou de mim. Aí está a nossa liberdade de atuação, da nossa escolha. A gente é um ser, nós somos seres condicionados pela realidade, pela cultura, pelo contexto, mas, ao mesmo tempo, temos a autonomia de escolher quem nós queremos ser, de nos construirmos. E tudo isso envolve a questão da ética. É claro que, por sermos seres relacionais, não podemos esquecer e não podemos afirmar de maneira alguma que cada um tem a sua ética. Não. Onde há gente, há problemas. Eu tenho experiência disso e você também tem. Onde existe ser humano, há dificuldade de relacionamento com esse ser humano. Por isso, é impensável afirmar que cada um tem a sua ética. É impensável afirmar nas relações humanas aquela velha frase, cada cabeça é uma sentença. Por vivermos juntos, vivermos em relação, por não sermos uma ilha separada e isolada, necessário se faz em acordos, necessário se faz em normas, leis, legislações, enfim, necessário se faz um trato comum para que nós possamos vivenciar tranquilamente as nossas relações. E aqui você pode talvez pensar, mas qual seria o trato comum, o acordo mínimo que nós devemos ter no ato de nossas relações humanas? Você já ouviu com certeza aquele velho ditado, olho por olho, dente por dente, que resume de certa maneira o famoso, ou a famosa lei de Italião, um dos tratados jurídicos mais antigos da humanidade. Parece um tanto quanto carrasco, opressor, afirmar que se alguém me fez isso, eu tenho o direito de fazer aquilo. Mas no contexto em que surge a lei de Italião, era um acordo jurídico, um ato comum, um contrato de justiça. Porque até então o que imperava na humanidade era a lei do mais forte. Com o trato de Italião, a lei de Italião, há um acordo de justiça. Se alguém me fez isso, me dá o direito também de fazer uma retaliação na mesma proporção e na mesma medida. Mas talvez hoje essa lei de Italião não nos sirva. A gente precisa de uma outra lei para as nossas relações humanas, uma outra ética. E alguém pode dizer, ah, já sei, nós temos aquele velho ditado que nós falamos assim, não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. É perfeito, mas ainda não é produtivo. Quando eu não ajo, e por isso há um imperativo negativo de não fazer, quando eu não ajo com medo das sanções, eu ainda não sou livre, sou alguém condicionado, ainda não estou no âmbito da autonomia. Por isso é necessário um outro acordo ainda estabelecido para ser a base de nossas relações éticas. E esse acordo pode ser resumido na seguinte expressão, faça aos outros aquilo que gostaria que te fizessem. O fazer aos outros denota uma antecipação, denota não agir porque existem leis que me fazem agir assim, mas denota uma liberdade interior de fazer as coisas, de escolher as situações, de agir eticamente, porque eu sei que isso é bom para mim e bom para o outro consequentemente. Fazer aos outros o que gostaria que me fizessem é o princípio de toda a relação humana. Por isso, esse pequeno vídeo que nós veremos agora, um vídeo que correu o mundo e fez sucesso, retrata um pouco isso. É um vídeo que mostra um pouco os conflitos de gerações, principalmente entre pais e filhos. E mostra todo o cuidado que os pais têm conosco porque simplesmente nos amam. Não esperam nada em troca. Nós, porque recebemos esse amor paterno-materno, também agiremos na mesma proporção porque fomos amados, fomos cuidados, fomos amparados por uma ética não do imperativo que proíbe, mas uma ética que simplesmente nos joga adiante, que nos convida, nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Este é um saber necessário, fundamental para as nossas relações humanas, para a gente não coisificar o humano, mas lidar com o humano como mistério. Fique com esse vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto 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 O primeiro beijo, a primeira paixão, o nascimento de um filho, a formatura de alguém querido, uma amizade, a morte, tudo isso são situações e essas são situações que nos deixam admirados diante da existência. É como se dentro de nós abrisse um espaço, uma brecha para a gente perceber o mundo com outros olhos. Isso é a estética, é esse processo de sensibilização diante da existência. Porque sejamos sinceros, o dia a dia nosso, não nos faz perceber o outro, não nos faz perceber a própria existência e a realidade. Nós vivemos numa cultura do indiferente. De romper a quase escravidão do cotidiano para abrir brechas e espaços de percepção que a gente ainda não tinha notado. Por exemplo, nós vamos ver agora um pequeno vídeo de uma violoncelista nova iarquina chamada Christina Cooper, em que ela executa uma belíssima obra no seu violoncelo acompanhado do violão. Percebam como naquele momento, a jovem violonista, ela simplesmente parece que sai de cena, entra em transe e êxtase. Neste momento, a pessoa toca o inefável. Neste momento, ela se abre à possibilidade da sensibilidade e da estética. Acompanhe. 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 Amém. 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 Belíssimo vídeo que nós acompanhamos e, de certa maneira, não há palavras para descrevê-lo. Naquele momento, quando eu vejo esse vídeo, eu sempre me questiono. Quem toca quem? É a violinista que toca o violoncelo ou é o violoncelo que a toca? É ela quem executa a música ou é a música quem a possui? Quem é o sujeito daquela ação? Nesses momentos, quando a gente percebe uma obra de arte, no caso da música, ou uma tela, ou um filme, ou algo, uma peça de teatro, nesse momento parece que nós saímos de nós mesmos. É o que nós damos o nome de transcendência. Esse talvez seja um dos grandes frutos das sensações estéticas e das sensibilidades. Nós fomos chamados a perceber que o mundo não é apenas essa correria do ordinário. O mundo e a vida têm situações de extraordinários, que nós saímos do cotidiano, saímos da rotina. E nessas situações, a gente percebe que a gente tem lá, no fundinho da gente, uma região, uma zona escondida da sensibilidade que é preciso trazê-la à tona. Dois saberes fundamentais para a gente ser gente boa, para a gente poder ter boa relação humana. Ética e estética. Enquanto a ética é esse âmbito da racionalização, da reflexão de nossas escolhas, para que a minha liberdade não induza a liberdade do outro e não atrapalhe a liberdade do outro, a estética é essa situação em que a gente se percebe como mais do que coisa. A gente se percebe como mistério. E sendo mistério, não somos coisificados, reificados, não somos tornados objetos. Nós somos seres que nos envolvemos. E como diz o ditado popular, mistério a gente não explica muito. Mistério a gente vive. Por isso, vivamos o mistério das boas relações e que essas relações possam tornar o nosso dia mais agradável, mais produtivo e possamos transformar o mundo que parece um tanto quanto reificado, coisificado, também num grande mistério de relação, onde o processo da felicidade seja a palavra-chave de cada dia. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.